Esse filme de terror é um dos mais aclamados de 2023, e na trama nós acompanhamos um grupo de amigos que vai ali pra uma cabana afastada. Todos eles vão passar ali um tempinho juntos, se divertir juntos. Só que um assassino mascarado começa a ameaçar a vida deles. E também coloca eles uns contra os outros. E pra eles sobreviverem, eles têm que jogar um joguinho de tabuleiro ali, que é todo manipulado por esse assassino mascarado. E esse jogo tem perguntas sobre a cultura negra, então eles vão ter que voltar ao seu passado também. Lembrar de coisas como, por exemplo, falem sobreviventes negros de filmes de terror. Daí tem uma resposta ali sobre a cena de abertura de Pânico 2, e os dois morrem. Então tipo, não faz nem sentido ser sobrevivente. Mas quando ele fez essa pergunta no filme, eu fiquei pensando, a Brandy de eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado, vocês lembram dela, eu adorava ela. Mas enfim, esse filme traz muitas referências ao universo do terror, a filmes de terror, como Massacre da Serra Elétrica, Pânico. Também faz piadinha ácida com Friends, falando assim, qual ator negro já apareceu em Friends? E eles têm que responder pra eles não morrerem. E daí, no final das contas, eles jogam o Living Single, que é a série que todo mundo fala que Friends copiou e que só tinha um elenco negro. Tem até piadinha com o Sr. Mosby de Zack Cold, gente, nesse momento. E um dos personagens realmente fala Sr. Mosby, que foi engraçado. E aliás, eu esqueci de mencionar que esse filme, além de ser um terror interessante, que traga piadinhas ácidas, que funcionam ao seu propósito, que é meio que parodiar filmes de terror, onde personagens negros sempre são estereotipados. Ainda assim, esse filme consegue ter um tom ácido, um humor inteligente. E me lembrou muito de todo mundo em Pânico. Fazia tempo que eu não vi uma comédia de terror tão interessante como eu vi aqui nesse filme. E não é por nada não, mas ele tá aclamado porque ele é realmente bom. Eu ri das piadas, coisa que nem sempre acontece nesse tipo de comédia, que às vezes parece forçada, que não parece nada forçado. É tudo muito natural, funciona bem. Então esse é um filme de terror que consegue trazer a comédia e também o terror, principalmente porque tem umas cenas bem legais de slasher, de perseguição, de morte. São bem interessantes de serem vistas. Ele consegue entregar tudo que ele promete de uma maneira muito boa. Tem até piadinha sobre Android versus iPhone, gente. Quem usa Android? Gente, eu amo o povo desse filme porque eles usam iPhone e eles jogam rede Android, enfim. O nome desse filme é The Blackening, tá disponível nas lojas digitais. Se vocês quiserem saber onde eu assisti, me chama lá no Instagram que eu falo. E é isso, assistam, vocês vão se divertir bastante, tanto quanto eu, imagino. Me conta aí se de assistir, se pretende assistir, clica no coração, marca aquele amigo pra saber sobre esse filme, pra vocês irem juntos. E me segue com mais conteúdo de série de filmes. Beijo, tchau.